Olá, estamos voltando o nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre a mão de obra especializada em elétrica. Hoje nós estamos com o nosso convidado, Zé Paulo, que é um eletricista de mais de 20 anos trabalhando na área, com a mão de obra mesmo, junto às obras, fazendo com que as coisas aconteçam da melhor forma possível, para a gente ter essa parte elétrica que é tão importante no funcionamento de um prédio, de forma geral, para que seja feito com qualidade. Nós estamos terminando o primeiro bloco falando sobre qualidade. E tudo isso que nós estamos falando, claro, é para avisar essa qualidade, que qualidade dá o bom funcionamento aliado à economia. Sempre aliado à economia. Então, no caso, o que a gente estava dizendo, Zé Paulo, que é muito importante, nós vamos voltar a falar um pouquinho, sobre essa coordenação, né? A coordenação de uma obra. Não existe mais, não é pelo menos para existir, infelizmente a gente às vezes ouve falar, de obras de profissionais que assinam um projeto, né? E o próprio proprietário vai tocando a obra ali. E às vezes acontece isso, a gente fica sabendo de absurdos, de pessoas, por exemplo, colocam forro de gesso antes mesmo de passar todos os condutores elétricos, e aí te chamam, por exemplo, você chega numa obra e está lá... Já está praticamente finalizada a obra, vamos dizer isso daí. Aí você tem que fazer a ideia. A coordenação da obra hoje, né, para a empresa de engenharia e tudo, eu, particularmente, sou parceiro de N's empresas de engenharia, né? Então, eu acho que é muito importante. Por quê? Muitas vezes a gente não tem nem contato com o proprietário, né? O proprietário não tem tempo para estar indo lá na obra. Então, a coordenação da obra tem que visar as partes da obra. Ora, o do alicerce é alicerce, alvenaria é alvenaria e finalização é finalização. Para que essas três etapas sejam concluídas da melhor maneira possível, os profissionais têm que trabalhar também em parceria, né? Porque não basta pôr no papel e deixar lá, não. Todos os profissionais têm que ser parceiro ali. O pedreiro é o parceiro do encanador, do eletricista, do pintor, todo mundo trabalha em conjunto. Por quê? A obra não é uma coisa fácil de se executar, né? Então, você imagina só, como eu já tinha falado. Se chegar no final da obra, o fogo de gesso já está no lugar, você tem que quebrar um monte de lugar para poder passar a estrutura de elétrica. Dá para fazer? Até dá. Só que o custo dessa obra vai aumentar. Vai ter prejuízo para o cliente. E uma coisa que a gente não gosta de fazer é levar prejuízo para o cliente, né? O cliente já contratou a empresa que é para fazer a melhor execução possível. Então, a coordenação é um fato muito importante, né? Uma boa execução da obra. Perfeito. Entendeu? É, porque a coordenação, ela vai, desde o início, né? Desde o início de um projeto, ela vai planejar como essa obra vai ser feita, né? Essa obra, então, ela vai ter uma sequência. Ela vai ter mês a mês sendo feitas as atividades num cronograma, né? Que tem uma sequência e um porquê de ser naquele momento, né? Para que um, ao mesmo tempo, não interfira no outro. E que um, ele tem que ser pré-requisito do outro. Ou seja, ele não pode fazer antes do outro. Porque se fizer, é aquilo que você falou, vai trazer prejuízo, vai ter que quebrar para fazer de novo, né? Então, o que você está falando, foi muito bom que a gente está tocando esse assunto. Porque, infelizmente, hoje a gente ainda encontra pessoas que falam, Nossa, a obra dá uma dor de cabeça tremenda, que não sei o que e tal. Claro, dá dor de cabeça, porque ele não é, você não é a pessoa indicada para tocar a obra. Você precisa ter profissionais adequados. E esses profissionais não custam, eles dão economia. Isso tem que também ficar muito claro. Muitas vezes a pessoa acha que traz economia não tendo um profissional, né? Porque acha que vai pagar um profissional e aí vai pagar de outra forma, muito mais caro, com prejuízo, né, Zé Paulo? É, quando o contratante, né, vamos dizer assim, vai contratar os seus profissionais, eu acho que ele tem que fazer uma pesquisa desses profissionais, né? Não é simplesmente o Joãozinho da Esquina lá faz elétrica, o Pedrinho faz alvenaria. A pessoa tem que ter um histórico de alvenaria, um histórico de elétrica. Como ele tem muito conhecimento para oferecer para a obra, né? E uma pessoa já com experiência elétrica e alvenaria, pintura, encanamento, todos esses profissionais com experiências, eles acabam realmente trazendo economia para o cliente. E não custo, né? Porque eles vão pensar duas vezes, né? Ó, deu um problema aqui, tem que consultar a engenharia. Não é simplesmente sair quebrando e tentando resolver por si próprio. Não, tem engenheiro que assinou lá a RP. Ele é o responsável, né? Ele é o responsável. E aí ele tem que dar conta disso. Exatamente. E se ficou um responsável que não dá conta, então infelizmente... Aí a gente tem que procurar uma outra solução. Uma outra solução. E o que você falou é muito importante também, Zé Paulo, que é o seguinte, o que a gente encontra num momento de crise, num momento difícil, num momento que as pessoas estão com pouco dinheiro, poucas obras, e então o que que acontece? Isso aí é uma informação muito importante para todo mundo aí que está assistindo. Nesse momento, infelizmente, por exemplo, o Zé Paulo tem uma equipe de pessoas que trabalham com ele. Como outros eletricistas, tem uma equipe de dois, três, quatro, cinco, dez eletricistas, ajudantes principalmente, que eu quero dizer, que às vezes nesse tempo de crise são dispensados. E às vezes esse ajudante, ele começa a passar preço para pegar obra. Porque, infelizmente, eu já vi muita gente, Zé Paulo, às vezes a gente recomenda determinados profissionais, e o proprietário chega com o preço de um outro pessoa, que a gente desconhece, ou até, às vezes já aconteceu de eu conhecer como ajudante de alguém, passando um preço para competir, para fazer uma obra. E você vê que a pessoa não tem condição, era um ajudante. Quer dizer, não é que o ajudante não vai ter ganho, ele vai, é que todo mundo começa por aí. Mas não é do jeito que está acontecendo. Está acontecendo de pessoas que, infelizmente, estão desempregadas, estão passando o orçamento como se fosse um eletricista. E às vezes o proprietário acha que o preço está bom, está bom, não sei o quê, e contrata essa pessoa. O que ocorre, eu, graças a Deus, isso eu posso falar de boca cheia. Eu formei vários profissionais nessa cidade aqui, não tenho medo da concorrência, né? Mas isso aí ocorre muito. A pessoa vem trabalhar por um motivo qualquer, perder um emprego na indústria, vem trabalhar com a gente e acha que a obra é coisinha fácil. E não é, né? Trabalha seis meses e já sai concorrendo no mercado. Aí, isso daí é só problema para o cliente. Porque se uma empresa, como a minha, por exemplo, deu um valor de X reais lá para fazer, e ele consegue quebrar 70% até 80% desse valor. Por quê? Ele não tem um registro de funcionário, ele não tem nada disso daí. O cliente, por sua vez, acaba achando que, né, nossa, a economia que eu vou fazer aqui, eu pago aquilo lá. Mas o prejuízo disso aí lá no final vai se tornar muito grande. Ele tem um lucro inicial, porém é um prejuízo final. Esse cara não está preparado, que nem você falou. Não, é que ele não vai estar preparado. Em seis meses não se forma um profissional de nenhuma área. Então, o que acontece? Ele vai conseguir ser um profissional? Claro que vai. Vai se esforçar, vai estudar, vai conseguir. Mas não em seis meses. Isso vai gerar prejuízo para o cliente. Ele vai fazer mau dimensionamento, os cabos vão aquecer, isso gera quilowatts. Aquecimento de cabo gera quilowatts. Conta de luz alta. Aí depois tem que contratar a gente para ir lá e solucionar o problema. Acredito que, infelizmente, você tenha muitas vezes sido chamado para corrigir erros de outros profissionais. Isso acontece também comigo. A gente é chamado para consertar algumas coisas. Isso acontece muito. Você tem essa inexperiência. Isso aí acontece muito. Por que acontece muito isso daí? Porque a pessoa não está preparada para executar a obra. A obra, infelizmente, eu vou frisar de novo, não é fácil, é complicado. Então, a pessoa tem que estar preparada para isso, para enfrentar o dia a dia da obra. Porque depois de tudo pronto, fica tudo bonito, tudo certinho. Mas a parte executiva, ela não é só chegar lá e jogar o concreto e amarrar o ferro, vamos dizer assim. Tem todo um trabalho, toda uma elaboração por trás. É mesmo porque, Zé Paulo, sabe o que acontece? É que, por exemplo, o prático, muitas vezes, que é esse ajudante que ficou seis meses, ele viu fazer uma casa, até duas, até três, vamos dizer assim. E aí ele acha que, por exemplo, em um outro local, às vezes, com equipamentos diferentes, vamos dizer que muda, é um comércio, quer dizer, um dimensionamento totalmente diferente dos equipamentos que tem, que nós enxergamos isso. Mas esse rapaz, ele enxerga. Ele acha que ele vai fazer tudo igual. É a mesma coisa, muitas vezes, o pedreiro, muitas vezes, o pedreiro bons, ele percebe que ele sabe fazer, mas ele sabe que não é porque ele fez uma viga aqui, de quatro metros, com uma ferragem, que num outro lugar vai ser igual. Porque num outro lugar você vai ter outro peso em cima, vai ter laje, não vai ter laje, tem uma cobertura, está descarregando o peso ali, tem carga pontual, tem uma carga distribuída. Isso muda tudo a ferragem. Não é porque a viga de quatro metros que é igual em todo lugar. É a mesma coisa a parte elétrica. Muda toda a história da obra, né? Isso daí muda toda a história da obra. Uma obra construída na Quintino Bocaiuvo não é a mesma construída no Francesca. São obras diferentes, com cargas diferentes, pesos e equipamentos elétricos diferentes. Então, o ajudante, a gente faz obras pequenas, né? Em tempos aí de... A construção em si demora seis meses, mas a elétrica demora dez dias. Então, o ajudante, ele vai se familiarizar com aqueles equipamentos da residência, por exemplo. TV, chuveiro, geladeiras, coisas básicas. Ali chega num comércio, ele acha que é igual. E não é igual. É outra carga elétrica, outra tensão elétrica, tudo muda, tudo é diferente. É aí aonde que ele vai lá dar o orçamento. Bom, aqui é isso, isso e aquilo, então vou cobrar isso. É onde que o cliente enche os olhos, né? Ele vai falar, não, o cara está me cobrando X, ele está cobrando A. Ah, o serviço é totalmente diferente. O serviço é totalmente diferente, dimensionamento, tudo é diferente. A caixa de comando, a caixa de disjuntores, cada obra é de um jeito. Não tem como você seguir, fazer igual que vai dar pepino. Vai dar pepino. Porque não é... não se repete projeto, né? Não se repete... As pessoas que vão morar também dentro de uma casa, tem costumes diferentes, né? Hoje, por exemplo, tem famílias que usam na cozinha um monte de equipamentos, né? Esses que existem hoje, para facilitar mesmo o dia a dia de uma casa. Tem casos que já não tem, então, isso tudo precisa ser levado em consideração. Uma coisa importante que você falou, também, que a gente tem que perceber nessa coordenação, é um planejamento com antecedência. Porque, por exemplo, vamos dizer assim, a pessoa quer fazer uma cozinha planejada. Ou seja, a cozinha planejada, ela tem que ser planejada. Mas tem pessoas que vão procurar fazer cozinha planejada depois que a obra já está em andamento, e muito em andamento, né? E, às vezes, então, por exemplo, foi pensado colocar uma tomada em determinados lugares, que na cozinha planejada você vai perder aquilo lá, e é onde precisa, não tem. Então, isso você deve também encontrar, né? Essa situação é uma situação bem complicada, né? Porque o que ocorre? Quando a alvenaria já está basicamente pronta, a pessoa, agora eu vou fazer a cozinha planejada. E olha esse mesmo planejado aí, né? Então, a maioria das vezes já tem azulejo. Aí o móvel vem, a gente, como profissional, geralmente a parede de trás não está rebocada, não tem azulejo, né? Vamos dizer assim. Então, dá para fazer um trabalho por trás e conseguir contornar a situação. Só que a maioria das vezes não dá. Aí tem que furar móvel, ficar fio exposto. Então, assim, o próprio nome já se diz, né? É um planejamento. Se é uma cozinha planejada, ela tem que ser pensada na planta ainda, para que tudo fique no seu lugar. Para quando o cliente chegar lá, for morar na casa, ele chegar e colocar o móvel ali, né? A geladeira encaixar, o micro-ondas ir para o seu devido lugar, o fogão ali, tudo certinho, entendeu? Porque se não, se não planejar antes, como que vai resolver isso daí? Aí o profissional que não tem tanta experiência, acaba deixando passar isso daí. E azuleja, o pedreiro vem com azulejo, vem com acabamento, aí tem que quebrar. Se a pessoa realmente quer a cozinha planejada, tem que ser quebrada. Tem que ser realmente, e isso tudo realmente é isso aí que a gente vem falando, né? É pensar antes, fazer um projeto adequado com a família que vai morar, né? E também com os equipamentos que vão ser utilizados. Porque a gente também precisa falar bastante aqui, é sobre essa parte, por exemplo, que você me fez, né? A gente falou de cozinha e tal, antigamente a gente tinha mais equipamentos de cozinha, a gente usava muito o aterramento, às vezes só na cozinha e tal. Hoje já existe uma necessidade, né? Até por norma. Sim. Então até as tomadas, elas mudaram, tem três pinos. Como é que é essa parte? Hoje a NBR 5419, né? Que é a norma que regulariza o aterramento elétrico, as descargas atmosféricas, tá? Ela foi reescrita, começada a reescrever em 2010, finalizada em 2013. Então a norma nova hoje, ela exige que todo equipamento elétrico seja devidamente aterrado. O aterramento, ele tem que ser feito junto com a alicerce da casa. Porque ele tem que estar abaixo do nível da alicerce. E depois distribuído para toda a residência, da maneira correta. Existe também o sistema contra surto de corrente, que são defeitos que vêm pela rede elétrica da concessionária, que é uma outra proteção, uma proteção a mais, que também são interligadas nos aterramentos. Então tem que ser do chão, isso daí tem que partir do chão. Porque depois que fez toda a alicerce, fez toda a parte de contrapiso, aí fica meio... dá para fazer, né? Mas gera custo que não era necessário. Perfeito. Isso aí é... e a norma, ela está bem severa, a NBR 5419. Ela foi alterada bastante, ela está bem rígida nessa... devido à classificação de energia dos equipamentos. Como eles diminuíram o consumo, eles ficaram mais sensíveis. Porque foi reduzido, eu acho, a construção dele em si, né? Então ele fica mais sensível à surta de corrente. Qualquer coisa que der na rede elétrica, variação de tensão, tudo isso, ele já queima. Com um bom aterramento, dissipa no aterramento, protege o equipamento. Sim. E o aterramento, vamos dizer, não adianta só comprar o material da aterramento e fazer o serviço errado também. Não, não. Eu já encontrei obras que me chamaram, mas tem aterramento? Tem. Mas não estava fazendo as ligações corretas, né? Então, o aterramento em si, ele tem que ser calculado e feito dentro da norma. O aterramento, ele tem que ser dimensionado por quê? Numa região como a nossa aqui de Jaú, tem uma terra roxa, uma terra boa. Então, se você colocar... tem muita eletricista que costuma dizer, uma haste é suficiente. Não é suficiente. Você tem que fazer um cálculo ali, fazer uma análise até do solo, se for necessário para alguns equipamentos. E construir o aterramento de acordo com aquela obra. Porque ele é aterramento, é para aquela obra. Feito dentro da norma e dentro de um dimensionamento, você está tranquilo. Pode ficar sossegado que você não vai tomar o choquinho lá no chuveiro que muita gente costuma tomar. É verdade, é verdade. Isso tudo são consequências de um trabalho com um dimensionamento errado, com erros. Com erros que não podem existir. A gente está terminando o segundo bloco. Daqui a pouco nós vamos voltar falando um pouco mais sobre tudo isso. Mas principalmente focando a parte de novos produtos que existem no mercado e tendências. Tipo lâmpada LED. Hoje nós temos a automatização de residências que também está sendo muito utilizado. Então, até daqui a pouco voltaremos já já. Tchau. Tchau.